Um bom projeto de arquitetura é muito mais que a soma de soluções de espaço e design e funcional na construção. Neste escritório, a regra é fazer do olhar do arquiteto uma extensão qualificada do olhar do cliente. O nosso objetivo é a proximidade com o cliente. Então o escritório cresceu com essa cultura de proximidade, de um relacionamento onde a gente procura entender muito bem objetivos, necessidades, o porquê da contratação do profissional de arquitetura. E isso acaba se refletindo também na qualidade do trabalho, na qualidade do projeto. A discussão de cada projeto envolve uma relação com o cliente que vai além do simples recebimento e execução da demanda. É preciso fazer a provocação para que as ideias se transformem em um projeto viável e plenamente satisfatório. Eu sempre tive a visão que o melhor projeto é sempre o resultado da melhor interação entre o cliente e o arquiteto. Então a gente tem que provocar essa interação de alguma maneira e ter a disciplina também de projetar depois de ter informação suficiente para projetar. E não projetar para nós, projetar para o cliente tendo conhecimento do que ele precisa realmente. A interação com os clientes resulta em projetos que trazem não só satisfação, mas também a fidelização que leva a novas demandas. Envolver ao máximo o cliente na elaboração do projeto é também respeitar a tendência de personalização, que é a marca dos dias de hoje. Poupar tempo, procuram ter facilidades, procuram ter atenção e personalização. Então, absolutamente tudo hoje tu personaliza. tua roupa, teu carro, teu celular, diferente de anos atrás, vamos lá, carros, tinha quatro marcas de carros, tu escolhia se tinha ar-condicionado ou não. Hoje tu não acha um carro igual na rua, todo o conjunto. É a tela de celular, é a tela de computador, absolutamente tudo é personalizado. Então as pessoas procuram coisas que têm a ver com elas, que tenham a identidade delas e isso é fundamental para se manter no mercado. Outra coisa que a gente gera é a questão de tecnologia. Então, além de proporcionar essas facilidades, essa proximidade com o cliente, também trabalhar com tecnologia de ponta. Onde que a tecnologia entra no trabalho de arquitetura? O escritório de arquitetura nasceu em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Hoje mantém uma unidade também em Porto Alegre e projeta chegar em Santa Catarina. A empresa, que começou com apenas uma pessoa, hoje tem 13 integrantes, todos sócios, com vários níveis de participação societária. E ele foi agregando profissionais ao longo desses 16 anos de uma maneira interessante. Desses 13 arquitetos que eu comentei contigo, somente 4 não foram estagiários do escritório. Então a gente começou com uma mecânica, já nos primeiros anos, de buscar talentos nas universidades, investir nesses talentos durante um período de estágio, depois durante um período como trainee e depois efetivar realmente no quadro societário da empresa. O modelo de participação societária não é apenas uma solução administrativa. Ele reflete diretamente no envolvimento de cada um dos sócios, os objetivos da empresa. Todo mundo, sendo dono, está preocupado com a receita, está preocupado com o custo e, principalmente, está preocupado com o cliente. Não é a decisão imediatista, não é a corrida dos 100 metros, é sempre a maratona. Sempre o que tu fizer hoje vai ter consequências amanhã, mas vai ter consequências daqui 10, 20, 30 anos. Um dos maiores desafios sempre é conquistar a diferenciação para conquistar e manter os clientes. Em 16 anos de atuação, a empresa alcançou isso fazendo aquela sutil combinação entre a arte da arquitetura com o melhor que a tecnologia pode oferecer, para assim então estabelecer a fundamental relação de proximidade e confiança com os clientes. O software que a gente utiliza para desenvolver o projeto, o software que a gente utiliza para representar o projeto, para apresentar o projeto para o cliente, a forma de apresentação. Então, hoje a gente tem recursos de imagens fotorrealísticas. Eu brinco, é praticamente uma máquina do tempo. Tu enxerga já o projeto concluído com um nível de realidade muito grande. A gente consegue tirar uma foto 360 graus na frente de um terreno, inserir digitalmente a residência do cliente ou o prédio da incorporadora nesse terreno e com óculos de realidade virtual a pessoa veste o óculos, enxerga a rua, tudo absolutamente como é hoje, mas naquele terreno já enxerga a sua edificação pronta. Então, a tecnologia vem para diminuir erros em obra. 70% dos problemas em obra, de erros em obra, são problemas de projeto. A tecnologia vem para resolver esses problemas, ou seja, menos informação incorreta chegando na obra, menos retrabalho, menos custo, menos estresse, menos tempo para o cliente na obra. E, ao mesmo tempo, torna muito tangível o projeto, que até então era uma promessa, e dá muita segurança para o cliente saber o que ele está contratando, o que ele está aprovando e como vai ficar depois. O que ele está aprovando e como vai ficar depois do cliente ou o 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 cliente ou o